Em Pedro, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Vou ler do versículo 10 em diante. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 10. Em diante. Em nome do Senhor Jesus. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se disfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Amém? Feche seus olhos, me permita orar neste momento, para que Deus venha falar conosco aqui nesta manhã. Nós entendemos que Deus prepara alguns momentos especiais para o seu povo, que é como foi falado aqui na lição, Ele prepara um oásis no meio do deserto. E são esses momentos que nós temos que aproveitar na presença do santo. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai que estás no céu. Ó Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos de todo o nosso coração por estar aqui nesta casa, Pai. Essa casa é um lugar separado para a exaltação do seu nome, para a adoração, para a louvor, onde o povo de Deus se reúne em comunhão, simplesmente para ouvir a tua voz, ó Pai. Ó Deus, é aqui neste lugar que a tua vontade é plena. É somente a tua voz que deve ser ouvida, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, abençoe cada um que chegou até aqui, ó Pai. Através da tua graça e da tua misericórdia, ó Pai. Que possamos aproveitar esses momentos, ó Pai. Para que os nossos corações estejam propícios a ouvir a tua voz, ó Pai. Nos perdoe, perdoe nossas falhas, ó Pai, limitações, ó Pai. Repreenda tudo aquilo que, porventura, esteja atrapalhando o teu agir aqui neste lugar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus que seja desfeito neste momento, ó Pai. Para que nós possamos estar diante do Eterno. Para receber o refrigério para as nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Novamente eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gostaria de agradecer a oportunidade, ao convite do pastor Félix, né? Que nos chamou ali, congregamos durante um período ali na igreja em Parque do Chaves. Onde atualmente eu congrego com a minha esposa. E quando ele convidou, nós marcamos a data e graças a Deus chegou o dia. Nós estamos aqui conhecendo parte do povo de Deus. É bom, né? A gente saber que o povo de Deus é grande e tem parte ainda que a gente não conhece. Graças a Deus por isso. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui. E eu agradeço a Deus por isso. É um povo que serve a Deus, que compactua conosco da palavra de Deus. que tem a mesma fé que nós e nós possamos ouvir a voz de Deus nessa manhã. Como a irmã falou, né? Fazia tempo que eu não ouvi alguém falar que o meu nome era bonito. Mas foi bom, foi bom, irmã. Muito obrigado. Deus abençoe. Normalmente quando as pessoas têm dificuldade mesmo, acham estranho. Quando você fala, qual o seu nome? Eutico. Eu falo, hã? Não, não. Eutico. É eutico. E as pessoas acham um pouco estranha. E mesmo até os irmãos da igreja, né? Tem a passagem ali e as pessoas pedem pra eu falar, qual o seu nome é da onde? Eu falo, é da Bíblia. Tá ali em Atos 20, versículo 9. Quem quiser ler depois, tem a história de Eutico ali. Pra você entender. Não aconselho a colocar esse nome no seu filho, pra que ele não sofra. Não é que o nome é mais simples, mais tranquilo. Mas que Deus abençoe a cada um. Irmãos, o tema que o pastor pediu pra que nós falássemos aqui, comentasse com vocês, é sobre ele virar outra vez. A volta, a segunda vinda de Cristo. Não tem como nós, já de antemão, não tem como alguém vir aqui a este lugar, a essa tribuna aqui à frente e esgotar esse tema. E ao terminar, você fala assim, ó, eu já sei, vai ser assim, e depois vai ser assim, e a sequência vai ser essa. A verdade é que a Bíblia nos mostra como será a segunda vinda de Cristo, dar alguns lembretes, alguns sinais de como será, pra que nós possamos estar atentos. Mas o fato é que são apenas conselhos para nós. Não tem como você cravar e falar, vamos fazer um roteiro, né? Como os cineastas fazem, né? Que pegam um roteiro e tem aquele enredo, começo, meio e fim. Não tem como fazer isso 100%. Mas o fato é que a Bíblia, em vários textos, nos mostram algumas coisas, alguns fatos, alguns fatores que nos fazem vislumbrar como será a volta de Cristo. E há algo, nos dias atuais, muito desafiador você acreditar na segunda vinda de Cristo. As pessoas não acreditam que Cristo irá voltar. E por vezes nós, como igreja, falamos pouco sobre isso. Às vezes nós até falamos, acredito que Cristo vai voltar, mas nós não temos aquela certeza aquela certeza, aquela de enfatizar com firmeza. Muitas vezes nós não fazemos isso. E as pessoas estão aí fora, sedentas por ouvir isso. Elas estão querendo solução para os seus problemas, e você e eu, nós temos essa solução. que não vem de nós, mas é aquele que está em nós, que é Jesus Cristo, salvador. No texto lido, em João 14, para nós entendermos aquele texto, é bom tentarmos entender o contexto em que ele foi falado. Jesus, ele havia já, se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Jesus havia acabado de falar que Pedro o negaria, Jesus havia acabado de identificar que haveria um traidor, que ele morreria, e eu imagino como deve ter sido para Cristo, num momento como esse, falar algo tão glorioso. Ele está se preparando, ele está aguardando para ser morto, para ser crucificado. E ele vem, e traz uma palavra dessa, que na casa do pai dele havia moradas, para mim e para você. Mesmo sabendo que seria traído, que seria negado, que seria açoitado, que sofreria morte, e morte de cruz, que na época era a morte mais terrível, todos sabiam como era essa morte, uma morte terrível. E é nesse contexto, que Jesus traz essas palavras, ali em João 14. Só sendo o filho de Deus, para num momento tão difícil como esse, trazer uma palavra dessa. Você já tentou se colocar no lugar de Jesus, ali? O que você falaria, talvez você pensasse em matar, em revidar, em lutar para que aquilo não acontecesse, como muitas vezes nós pensamos, quando alguém pisa no nosso pé, não é fácil de suportar, nós queremos revidar, é o revanchismo, e nos dias atuais as pessoas preferem, muitas vezes, buscar ter razão do que ser feliz. E Jesus, ele tinha a felicidade eterna para as nossas vidas. Estava em suas mãos a salvação do povo. Estava nas mãos de Cristo. Mas ele ia morrer. Ele ia sofrer. E mesmo assim, ele encontrou palavras. E ali, em João 14, no versículo 1, esse texto é muito conhecido. E ele fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E no versículo 4, ele fala assim, e vós sabereis o caminho para onde eu vou. Jesus sabia que ia morrer, mas ele sabia para onde ele iria. e você pode pensar neste momento, eu tenho certeza que se Cristo não voltar hoje ou amanhã, ou se ele voltar agora, será que eu vou também? Cristo tinha a certeza de que iria para a glória. Iria estar à direita do pai. Ele tinha essa certeza, então ele podia falar com toda a convicção que lá havia moradas e ele ia para o pai para preparar a segunda vinda para que você e eu também tivéssemos essa oportunidade. De que mesmo se morrer no dia da volta de Cristo, nós poderíamos e poderemos ressuscitar com o corpo transformado para que também pudéssemos estar à direita do pai. E nós podemos pensar também, irmãos, como era difícil para Cristo aquele momento. E como eu falei, só sendo o filho de Deus para ter essa certeza, para ter tanta convicção e tranquilidade num momento como esse. e aí nós encontramos muitas vezes por aí pessoas que ainda não têm essa convicção. E talvez até nós em alguns momentos não tenhamos essa convicção. Talvez estejamos ali como Tomé no versículo 5 para você entender Tomé havia andado com Cristo, Jesus havia pregado, mostrado sinais e maravilhas todo o seu poder, mesmo se fazendo como carne aqui nessa terra, como nós, pessoas que sentiam fome, dor, ele havia vindo a essa terra, ele estava na condição humana, mesmo sendo também 100% Deus, ele passou por esses caminhos que nós passamos e Tomé e os discípulos de Cristo haviam andado com ele durante todo seu ministério ali de três, mais de três anos, passado pelos povoados, andado com Cristo, caminhado com Cristo, comeram com Cristo, dormiram com Cristo, choraram com Cristo, e aí Tomé faz uma pergunta e essa pergunta por vezes pode trazer alguma indignação a nós ou às vezes também, irmãos, se nós fizermos uma análise pessoal interna, muitas vezes nós podemos também perguntar isso, podemos ter questionamentos como esse, e Tomé disse no versículo 5 ali de João 14, ele fala, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho, e muitas vezes nós também podemos estar em dúvida para onde nós vamos, quando nós pensamos em segunda vinda de Cristo, você pode pensar para onde eu vou, talvez nós não tenhamos certeza da nossa salvação, e quem não tem certeza da sua salvação, pode questionar isso, para onde eu vou, para onde eu irei, os apóstolos já viam, Pedro mesmo, ele já havia dito que para onde eu irei, oh pai, só tu tens as palavras de vida eterna, mas eles estavam ali com Cristo, e Cristo, nesse contexto aqui em que Tomé falou, Cristo já estava próximo de partir, e mesmo Cristo tendo falado tanto, mostrado todos os sinais e maravilhas, Tomé ainda questionava, para onde o senhor vai, e como que eu vou saber o caminho? Eles estavam diante do caminho e não enxergavam o caminho, eles estavam diante de Cristo que é o caminho, e não haviam enxergado o caminho, e muitas vezes nós estamos diante de Cristo, aqui neste lugar, nessa casa, e nós não sabemos o caminho, e Cristo na sequência ali, quando Tomé pergunta, senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho, e respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não por mim, a segunda vinda de Cristo acontecerá, irmãos, acontecerá, e ela será real, todo olho o verá, se você estiver vivo, você poderá ver, se você estiver aqui nos dias atuais, se ele voltar agora e nós estivermos aqui, nós veremos, e a Bíblia fala que aqueles que estiverem mortos, ressustarão para ver, o verão também, e nós temos que estar convictos dessa segunda vinda, em tempos tão complexos, tão difíceis, você ainda acredita que Cristo virá? Amém? você ainda acredita nisso? Porque o mundo faz de tudo, se você não prega, irmãos, se eu não prego, pelo menos eu tenho visto que o mundo tem pregado, sabia que o mundo prega para que você não acredite nisso? E por vezes nós somos confrontados e colocados na parede para negar a nossa fé. O mundo nos coloca em situações complicadas, como foi falado aqui na lição em relação ao sábado, nós somos questionados, nós somos, sofremos deboches, o mundo por vezes tem dado risada de mim, de você, mas mesmo assim nós não podemos retroceder um milímetro daquilo que nós temos crido, e o que nós temos crido é que Cristo virá nos buscar, essa igreja subirá triunfante, triunfante para encontrar o noivo, o noivo nos espera, nos espera, e nós temos que acreditar, eles vão falar, faz muito tempo, faz muito tempo, que vocês pregam isso, que vocês acreditam nisso, e até hoje não aconteceu nada, é assim, o inimigo é astuto, vão olhar para você e para mim e falar, mas você acredita nisso e já tem muito tempo, e nada aconteceu, mas irmãos, é essa esperança que nos traz em dias tão difíceis, um bálsamo para as nossas dores, traz alívio para as nossas dores, eu fico imaginando como seria a nossa vida aqui sem essa fé, sem essa esperança de que Cristo irá voltar para nos buscar, por vezes eu tenho certeza que você já se pegou aí, como eu já me peguei, pedindo para que Cristo voltasse logo, é tantas coisas terríveis que tem acontecido nesse mundo, você abre o jornal, você liga a sua televisão, dias terríveis, terríveis, complicados, às vezes lá no seu trabalho, lá na sua casa, no seu lar, na sua família, mas essa esperança da volta de Cristo nos traz alívio em dias tão dolorosos, e creia, Cristo vai voltar, ele vai voltar, não é conto de fadas, não é história de roteiro para cinema, não, é uma verdade, é uma certeza absoluta, e ele está próximo, ele está próximo, em Atos 1, verso 11, quando Cristo, ele subiu, e os seus discípulos ali, ficaram olhando para cima, e a Bíblia fala que havia anjos, que chegaram até eles e falaram, varões galileus, que estão olhando para cima, da mesma maneira, como viram subir, vocês os verão descer, vocês verão ele descer, para buscá-los, porque estão tristes, muitas vezes nós ficamos tristes hoje também, muitas vezes nós ficamos olhando para cima, apenas com aquele sentimento de tristeza pelo que acontece neste mundo, mas aí Jesus, ele fala conosco, e lá com seus discípulos ele falou através dos anjos, porque estão olhando para cima, porque estão saudosos, ele virá buscá-los, ele virá buscá-los, e a Bíblia fala que da mesma maneira, vocês viram ele subir, vocês também virão ele descer nas nuvens, no céu, com poder e grande glória, com poder e grande glória, em Apocalipse no capítulo 19, verso 7 retrata como será um dia de grande alegria, grande alegria, a Bíblia também fala que nada do que nós passamos aqui nessa terra em termos de sofrimento, dores, tristezas, nada se compara à glória futura, nada, e lá em Apocalipse fala que esse dia será um dia de grande alegria, já parou para pensar como será esse dia? Por vezes eu fico imaginando como será esse dia de encontrar Jesus e nós afirmarmos que valeu a pena esperá-lo. Jesus vindo dos céus à sua igreja preparada como a noiva se prepara para subir com o Pai. e a Bíblia fala que será um momento de grande alegria, grande alegria. Você já ficou feliz aqui nessa terra? Já ficou? Eu já fiquei muito feliz com coisas que acontecem também, nós ficamos felizes, alegres, quem gosta de cantar, canta, tem gente que pula, tem gente que corre, tem gente que se ajoelha, cada um tem uma reação. assim será naquele dia em que ele romper as nuvens dos céus com poder e grande glória. Será um dia festivo de alegria para mim e para você. Para você. Então, por isso, enquanto houver vida para mim e para você aqui nessa terra, nós temos que ter esperança. esperança. Quem tem esperança faz o que, irmãos? Obedece. Obedece a Deus. Obedece. Como você vive hoje? Como nós vivemos hoje? Com esperança. Esperando o Cristo. E quem espera em Cristo, obedece. Porque aí haverá certeza de que no dia que ele voltar nós subiremos com ele. o próprio Jesus afirma que virá outra vez. E ele fala, vos levarei para mim mesmo. Quem é pai aqui tem uma certeza. Eu não sou pai ainda. Mas isso é muito claro para mim. Porque eu sou filho. o pai ele quer o seu filho perto dele. Você pode não ter o seu filho na igreja, talvez não tenha por algum motivo ele se afastou dos caminhos de Deus, mas uma certeza que você tem é que você gostaria que seu filho estivesse aqui com você. Ao seu lado. Não é assim? É assim também com Deus. Ele nos quer ao seu lado. Por isso Ele preparou a sua segunda vinda. Para que você e eu estivéssemos ao lado dEle. E este dia vai chegar. Este dia chegará. e Ele fala vos levarei para mim mesmo. Ou seja, Ele nos quer. Ele nos quer. Ele quer o seu filho. Ele quer a sua família. Ele quer a mim. Ele quer a você. Essa é uma certeza. O pai amoroso quer os seus filhos com ele. Em Mateus 26 no versículo 64 fala que algum dos sinais dele, de demonstração, Ele fala Ele virá sobre as nuvens dos céus. Sobre as nuvens dos céus. Com qual propósito Jesus virá? Jesus decidiu voltar. É isso? Só marquei, está agendado. É um compromisso como você, como eu fazemos aí. Vamos lá para o compromisso. Não. Ele tem propósito para mim e para você. E o propósito dEle é salvar a mim e a você. Ele sabia que viveríamos dias terríveis, dias complicados, dias de lutas. Em Hebreus 9 no verso 28 fala que Ele virá para trazer salvação para aqueles que o aguardam. Hebreus 9 28 Então, eu entendo que nós temos que aguardar a Cristo. Não é simplesmente quando virmos os sinais aí, opa, Ele está voltando, agora eu vou me preparar. Não. Temos que nos preparar dia após dia. E fala que Ele virá para trazer salvação para aqueles que o aguardam. Porém, segundo Timóteo, no capítulo 4, irmãos, o verso 1 também tem outro trecho que fala que Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ele trará justiça. Nos tempos que nós vivemos aqui no Brasil, nós estamos desacreditados na justiça, não cremos na justiça. Não acredito no supremo tribunal, nas instâncias superiores. você vai conversar, você vai andar aí, metrô, ônibus, nas ruas, você vai ver, as pessoas não acreditam nessa justiça. Então, nós temos que comunicar a verdadeira justiça. A justiça que não falha. A justiça que não tem jeitinho brasileiro. É essa que aqui em segundo Timóteo fala, que Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então, não existe forma de não passarmos por esse julgamento. Não vai ter como escapar, como conseguir uma liminar, um jeitinho de escapar, não tem como. A Bíblia fala que Ele virá para julgar. Virá para julgar. Nós seremos julgados, irmãos. será glorioso passarmos por esse julgamento, sermos aprovados para estarmos com Cristo naquele dia. Mas também não podemos nos omitir. Precisamos falar também que quem não estiver em dia com a justiça de Deus vai sofrer as consequências. Não vai subir. Não vai ter como escapar da justiça de Deus. Outro aspecto da segunda vinda de Cristo, irmãos, é algo que intriga toda a sociedade e todo mundo que lê a Bíblia fica imaginando e já deve ter feito essa pergunta, quando Ele voltará? porque nos dias que nós vivemos existe um imediatismo, nós queremos tudo para agora e nós queremos também estar no controle das situações. Eu não quero uma situação onde eu não tenho o controle total dela, até porque eu posso ser surpreendido, pode acontecer algo que não será a minha vontade. alguns, não é o objetivo dessa mensagem aqui nessa manhã, mas nós sabemos na história do povo de Deus nessa terra, já houveram pessoas que já marcaram o dia da volta de Cristo, já tentaram adivinhar o dia da volta de Cristo, irmãos, e essas pessoas quebraram a cara. essa é a grande verdade. O fato é que o Pai que está no céu sabe o dia, Ele sabe o dia, e isso não pertence a mim e a você. O que pertence a mim e a você é estar preparado todos os dias. O que cabe à Igreja de Cristo é estar preparado agora, hoje, porque Ele pode voltar hoje, ou até mesmo nós poderemos morrer hoje. Ou estou falando alguma bobagem aqui? Quantas e quantas pessoas morrem sem sinal algum de que alguma doença, isso pode acontecer. Por isso temos que estar preparados hoje, agora. para termos a certeza de que estaremos naquele dia com Cristo. É difícil, irmãos, é muito difícil, vivemos em tempos terríveis, as lutas são grandes, batalhas terríveis, lágrimas derramadas pelo povo de Deus, humilhações frequentes, muitas vezes nós pensamos em lutar com nossas próprias forças, pensamos em defender com nossas próprias forças, e até na nossa natureza humana, em alguns momentos a gente pensa, vamos resolver isso na força física, porque somos humilhados dia após dia, você tem passado humilhação lá na sua casa? Você tem passado humilhação no seu trabalho? As pessoas zombam de você lá na sua escola, na sua faculdade? Você não está sozinho, você não está sozinho, o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer, ele vai te dar palavras, mas para isso você precisa estar na vontade de Deus, aguardando a volta de Cristo, nós precisamos estar dia após dia firmes aguardando a volta de Cristo, não sabemos o dia, em Mateus capítulo 24, você vai ler lá em diante do 1 ao 12, vai falar alguns sinais que você vai ver qualquer semelhança com os dias atuais não é coincidência não, é verdade, os sinais estão aí irmãos, e são sinais que nós não temos como questionar e não há como negar, está próximo, está próximo, as tribulações tem acontecido, terremotos, tempestade, fome, na época em que Jesus falou isso, hoje, abrindo um parêntese aí, quando você liga a sua televisão, e recentemente aconteceu lá nos Estados Unidos, e de vez em quando acontece, terremotos, furacões, e eles têm um sistema muito moderno, que eles conseguem prever, saber a intensidade de como será, e com antecedência eles podem evacuar áreas, e até comparando com outros países, como aconteceu também na Indonésia, que talvez não tenha um sistema tão moderno, e aí a tragédia sempre é maior, não sei se você chegou a pensar nisso, comparar isso, e eles conseguem prever isso, só que quando Jesus, a palavra de Deus aqui, mostra esses sinais, não existia tecnologia avançada como nós temos hoje, era o Filho de Deus, que é muito maior que qualquer tecnologia, e eles sabiam que tudo isso iria acontecer, eles sabiam, eles sabiam, e esses sinais têm se multiplicado, e no nosso dia a dia, como aqui no Brasil nós sofremos algumas consequências, alguns fatores como esse, porém não são tão intensos como em outros países, mas não sei se você consegue perceber isso, mas as pessoas estão mais frias, o amor tem se esfriado, já não existe aquele sentimento como havia tempos atrás, mas tudo isso, irmãos, é sinal de que Cristo está próximo, ele está próximo, e o que nós podemos fazer com isso, o que nós podemos fazer, a Bíblia fala que ele virá de maneira visível, pessoal, literal, repentina, e triunfante, glória a Deus, em alguns momentos nós paramos e ficamos tentando descobrir e até de alguma maneira as pessoas tentam acertar a previsão de como será esse dia, não sei se você já percebeu isso, as pessoas se atentam a isso e ficam focadas nisso, em acertar como será, como será e fazer o detalhamento, isso vai durar quantas horas, quantos dias, quantos anos, tentando descobrir e não param para pensar que nós temos que buscar a nossa preparação para esperar esse dia, fato é que ele acontecerá e ele acontecerá como Cristo, como Cristo determinou, como todo poderoso, como o eterno determinou, é assim que será, e quando nós oramos e dizemos que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, então nesse dia se cumprirá a vontade do eterno, é a vontade dele, dele, não se preocupe irmãos, em errar algum detalhe de como será esse dia, se preocupe em acertar a sua vida com Cristo, para que você seja chamado de benditos do meu Pai, se preocupe com isso, para que você seja chamado para aquele dia glorioso, glorioso, fato é que ele voltará, ele voltará, já partindo para a conclusão, os sinais servem simplesmente, irmãos, para nos deixar alertas, alertas, é assim como acontece lá nos Estados Unidos quando vem algum terremoto, furacão, eles emitem sinais e alertas, e as pessoas vão tomando as providências, e se nós olharmos aí, Deus já vem dando sinais e alertas, e você tem tomado as suas providências? Eu tenho tomado as providências? porque aquilo que cabe a mim e a você, o que cabe a mim só eu posso fazer, o que diz respeito a minha vida com Deus, somente eu posso fazer, como irmão, como igreja, eu posso ajudá-lo, mas só você pode tomar as decisões da sua vida, decida estar com Cristo, decida estar com Cristo hoje, decida estar com Cristo agora, pois não sabemos como será o dia de amanhã, não sabemos, esse dia será estupendo, Muitas vezes alguns filmes tentam demonstrar isso, e aí se mostra um grande show de luzes, relâmpagos e outras coisas, a nossa esperança não está no dia em si, mas a nossa esperança está naquele que virá nesse grande dia, a nossa esperança está firmada em Cristo Jesus, é Ele, é Ele, é Ele que vai nos levar, e para nós encerrarmos, irmãos, eu gostaria que você ficasse em pé neste momento, o que eu tenho feito da minha vida, o que você tem feito da sua vida, o mesmo Deus que já trouxe o juízo através do dilúvio trará o juízo na sua segunda vinda, e ambos os juízos virão através da palavra, da palavra, e o conselho que eu trago para você nesta manhã, não saia da palavra, não saia da palavra, Jesus Cristo é a palavra, é o verbo vivo, é Ele, nós temos que estar nele, a Bíblia fala lá em Romanos que a própria terra geme, você tem percebido isso? A terra gemendo, as pessoas aí no mundo gemendo, sofrendo, aguardando a volta de Cristo, aguardando a volta triunfante de Cristo, eu gostaria que você acompanhasse ali, em segunda Pedro, para nós concluirmos aqui, eu li até o 12, e agora eu vou ler a sequência, até o final, versículo 14 em diante, capítulo 3, verso 14 em diante, segunda epístola de Pedro, para nós falarmos com Deus, tem gente que muitas vezes tem um pouco de medo, até escolhi falar um pouco mais sobre a forma que Pedro fala, as pessoas têm um pouco de medo, tem gente que lê os livros da Bíblia, quando chega em Apocalipse, dá uma pausa, fala, vamos lá, vamos voltar para Salmos, vamos voltar para Salmos, mas irmãos, nós não podemos ter medo da volta de Cristo, a volta de Cristo tem que ser a nossa esperança, a nossa motivação, a nossa força, a nossa alegria, 14 em diante, fala assim, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, difíceis de entender